Você sabia que as mãos conseguem revelar sua idade? Olhando minhas mãos, quantos anos vocês dizem que eu tenho? Deixa nos comentários, vamos ver se alguém acerta só olhando as mãos. Hoje a dica é pra cuidar delas, prevenir o futuro aparecimento de algumas rugas. E pra isso, a gente vai usar também o vinagre de maçã, já que com a idade aparece aí algumas manchinhas. Bom, o vinagre de maçã vai atuar diretamente nas manchinhas da pele. Ele também age como adstringente, hidratante e um clareador natural, devido a sua composição rica em antioxidantes. A quantidade do vinagre de maçã vai ser de uma colher de sobremesa. Aqui eu tenho o azeite de oliva. A quantidade do azeite de oliva também vai ser de uma colher de sobremesa apenas. Pra quem não sabe, o azeite de oliva tem aí propriedades anti-inflamatórias. E o óleo reduz as rugas e diminui o envelhecimento precoce da sua pele. Também pode ser usado, inclusive, como hidratante. Por último, tenho aqui esse famoso creme, gente. É o melhor, pomada. É bem antigo, é o minâncora. O minâncora também vai entrar com a função clareadora, já que ela pode, sim, eliminar algumas manchinhas. Vamos deixar essas mãos limpas de mancha e prevenir as rugas dela também. Agora que eu coloquei os três ingredientes, vamos dar uma mexidinha. Vou pegar aqui o pincel, já que com o pincel é muito mais fácil de misturar a pomada com os outros dois líquidos. Vai batendo, olha só, dessa forma que vocês estão vendo aí. E rapidinho já vai estar no ponto pra utilizar aí nas suas mãos. Olha só. Bom, gente, agora pra aplicar nas suas mãos, é necessário que ela esteja limpa, seca, tá bom? E olha só, o melhor horário pra você fazer é sempre à noite, porque é sempre bom ficar distante do sol quando estiver fazendo qualquer tipo de receitinha caseira aí na sua pele, tá bom? Sol e receitinha caseira não combina. Então, faz a noite de preferência. Com a ajuda de um pincel, algodão ou até mesmo com seus próprios dedos, você vai passando toda a receita aí nas mãos e também nos dedos. Após fazer isso, você pode fazer movimentos circulares massageando por pelo menos 5 minutos, só pra potencializar o efeito, principalmente em cima daquelas manchas mais escuras. Após fazer isso, deixa agindo por um tempo, aproximadamente 20 minutos, entre 20 a 30 minutinhos. Mesmo sendo uma receitinha caseira, você deve sim fazer um teste alérgico antes da aplicação, só pra garantir que você não vai ter nenhum tipo de problema ao utilizar a receitinha. Bom, depois de passar, depois de esperar o tempo de 20, 25 a 30 minutos, você vai enxaguar com água abundante e vai repetir o processo aí todos os dias. É interessante lavar muito bem após remover a receitinha das tuas mãos. Em breve, você vai estar vendo bons resultados, principalmente ao que se refere a manchas, tá bom? E é isso, gente. Se caiu nesse vídeo de paraquedas, convido você a se inscrever no nosso canal, ativando as notificações, deixando like, compartilhando. Beijo grande pra todo mundo. A gente se vê no próximo vídeo. Não esquece de comentar a idade da minha mão aqui nos comentários.